E aí, tudo beleza? Hoje eu vou falar sobre algo que a galera vive me pedindo, professora eu quero aprender a ter confiança, como eu faço Keyla pra ser mais autoconfiante, então se liga aí nas dicas que eu tenho pra você. Bom, vocês estão vendo aqui que hoje eu estou de óculos, gente eu gravei a série desses vídeos num dia que eu tô com os olhos inchados, então seja bem-vindo ao meu canal Keyla Leão, ó, não saia daí sem se inscrever nem deixar seu like, dá aquela curtida esperta e marota aí pra gente Vamos lá aprender a ser confiante? Vamos aprender sobre a emoção que cura e se chama confiança? Então fique ligado aí no que eu tenho pra ensinar pra você nesse momento Confiança inabalável é o senso de certeza que todos queremos ter O único meio pelo qual você pode sistematicamente experimentar confiança, mesmo em ambientes e situações com que nunca defrontou-se antes, é através do poder da fé Isso mesmo, minha gente, a confiança ela tá colada com a fé Imagine e sinta certeza sobre as emoções que você merece ter na sua vida Nesse exato momento, feche seus olhos Pense naquela emoção que você quer que chova na sua vida, que tenha muito Ai, eu quero sentimento de realização Eu quero muito prazer Eu quero muita alegria Eu quero muita paz Feche seus olhos e imagine quais são as emoções que você quer ter agora na sua vida Então, em vez de esperar que elas apareçam espontaneamente, algum dia, do nada, no futuro Tão, tão, tão distante Que tal você acreditar que elas podem aparecer agora? Você manda nas suas emoções Não são elas que mandam em você É você que manda nelas Então, vamos avante Quando você está confiante, você se torna disposto e disposta a experimentar A se pôr na linha de frente Então, um meio de desenvolver fé e confiança é simplesmente, minha gente Praticar e usar a confiança Confie em você Vamos esperar mais um caminhão passando aí fora Confie em você mesmo Tenha confiança em você E você vai ver que as coisas serão diferentes Se eu perguntasse se está confiante que é capaz de amarrar os cordões de seus sapatos Eu tenho certeza que poderia me responder com absoluta confiança Sou sim Por quê? Apenas porque já fez isso milhares e milhares e milhares de vezes Portanto, pratique a confiança Usando-a Use a confiança, minha gente Sistematicamente, todos os dias E você vai ficar espantado com os dividendos Que vai colher em todas as áreas da sua vida Afim de se preparar para qualquer coisa É indispensável exercitar a confiança sempre Pare de exercitar o medo Oh, eu tenho medo disso Oh, eu tenho medo daquilo Para com isso Você só tem porque você lembra Porque você estimula Porque você pensa nele Pare de pensar no medo E pense na confiança A tragédia na vida de muitas pessoas É que elas evitam fazer as coisas Porque tem medo Exatamente Sentem-se mal em relação às coisas Com antecedência Nem aconteceu o desastre Ela já imaginou os desastres todinho Lembre-se de uma coisa Preste bem atenção Eu vou acabar com a música aqui Para você prestar bastante atenção Nisso aqui que eu vou falar agora A fonte do sucesso Para os realizadores Para as pessoas Que conquistam sucesso na vida Muitas vezes Tem sua origem Num conjunto de convicções Então muitas vezes Essas pessoas Tem frases que as motivam Então por exemplo Eu, Keila A frase que me define E que me motiva É que eu tenho um toque de midas Tudo que eu toco Vira ouro Dá certo Vai pra frente Prospera Qual é a frase que te define? Qual é a frase Que diz pra você Todos os dias A pessoa que você é A pessoa que você quer vir a ser Que frase motiva você A seguir adiante? A capacidade de agir Com base na fé É o que faz a raça humana progredir Então nunca Perca A sua Fé Vá pra frente Realize seus sonhos Atinga o seu sucesso Alcance As suas metas E Se inscreva aqui no meu canal E deixe o seu joinha Um cheirinho da loura pra tu Se inscreva no meu canal Obrigado.